Estou aqui hoje na casa do povo, na casa de Rui Barbosa, na casa da democracia, com muita tranquilidade, muita serenidade, com paz e amor no coração, com o peito aberto, sem habeas corpus. É muito importante. Eu acho que quase todo mundo que veio para a CPI trouxe um habeas corpus. Desde o princípio, eu avisava aos meus advogados, eu não preciso de habeas corpus. Nada melhor do que você estar sentado na frente de um delegado, na frente de um juiz, na frente de um promotor e ter a verdade ao seu lado. Hoje aqui estou sozinho com um brasileiro normal, um comerciante. Mas eu tenho a certeza que eu estou com Deus e com milhões de brasileiros que querem um Brasil melhor. E é por isso que eu luto. É por isso que eu me tornei, no dia 5 de janeiro de 2018, um ativista político. Não sou político, não tenho político de estimação. O que eu quero é um país cada vez melhor, um país de desenvolvimento, um país trabalho, um país de saúde, um país de educação, um país que nós possamos dar para os nossos filhos, para os nossos netos como uma forma de um legado. Eu tenho 35 anos de empresa, tenho uma história. Eu há muito tempo não trabalho mais por dinheiro. Há muitos e muitos anos trabalho por objetivo. Eu sou uma pessoa que me acorda cedo, dorme tarde, trabalha sete dias por semana, trabalho 365 dias por ano, 24 horas pensando em como fazer da minha empresa, da minha cidade, do meu estado, do meu país. Um país maravilhoso. Nós temos tudo para dar certo nesse país. Nós temos tamanho, nós temos população, nós temos um solo que dá até três safras por ano. Único país do mundo. Tem país que não tem nada e consegue tudo. O Brasil tem tudo e não consegue nada. Qual é o problema do Brasil? É a gestão pública, é a máquina pública, é a burocracia e é por isso que eu entrei como ativista político. O que eu peço para as autoridades, liberdade de expressão. O que eu peço para esse Senado é que me deixem falar. Hoje eu vim aqui com o tempo. A minha agenda está aberta para os senhores senadores. Eu posso entrar agora às 10 horas, sair às 10 da noite, à meia-noite. Quero dar tempo para os senadores poderem fazer as suas perguntas, mas também quero tempo para poder dar a minha resposta. Talvez hoje, senhores senadores, seja o melhor dia da CPI. O melhor dia. Vamos manter a nossa fala tranquila. Quem tem argumentos não precisa aumentar a voz. Falo sempre para minha esposa. Falo sempre para minha esposa. Nós temos hoje 30 anos de casados. Se nós sempre tivermos argumentos, nós nunca vamos brigar. Nós nunca vamos subir a nossa voz. Venho para cá com o coração aberto, com essa expectativa. A expectativa de acreditar que gentileza gera gentileza. respeito gera respeito. Vou dar todo respeito, toda gentileza aos senhores senadores, porque lá de trás das câmaras tem a Dona Maria, tem o seu José, tem o seu Pedro, que merece, sim, respeito dessa casa. Muito obrigado. Estamos juntos. Obrigado, 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 obrigado.